Oi gente, conforme eu prometi, eu vou estar sempre falando também um pouco da minha profissão, que eu amo tanto e que eu também entendo, tá gente? Então hoje nós vamos falar sobre hidratação, nutrição e reconstrução. E eu quero mostrar pra vocês, gente, não ganho nada, tá? Não tô fazendo propaganda, mas assim, eu acho injusto coisas que dá pra você comprar e dá pra você cuidar do teu cabelo. Quantas pessoas que estão assim, sem condições, né? O salário ficou muito pequenininho, as coisas estão lá em cima, mas uma das coisas que até mesmo quando a gente estudava, uma coisa que você nunca vai deixar de fazer é de tomar banho, é de lavar o cabelo, é de pintar o cabelo. Então, a indústria do cosmético, a indústria cosmética, ela nunca fale, ela nunca entra em crise. Por quê? Porque você não fica sem uma pasta de dente pra escovar, você não fica sem um shampoo, um sabonete, gente? Itens da higiene pessoal, ninguém fica, né, gente? Escova, essas coisas. Então, esses produtos não entram em crise, então, e eles só tendem a crescer. A beleza, né, gente? A indústria da beleza é uma indústria que ela não vai falhar nunca. As pessoas sempre vão querer tomar o seu banho com cabelo, com sabonete, com uma pasta de dente, com shampoo, uma tinta, e uma mulher fica sem pintar o cabelo mesmo, se for dentro de casa. Não é bom? Não é isso, gente? Então, o que que eu quero falar pra vocês? Eu conheci um produto maravilhoso, é uma linha conhecida e é uma linha muito, muito legal, tá, gente? Gente, é claro que aqui no Brasil tem, mas eu conheci, por quê? Em viagem da minha filha aos Estados Unidos, então, ela sempre usou produtos rapidinho, né? Então, lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Coisas de um minuto, dois minutos que vai agir no teu cabelo. Aliás, a nossa indústria está muito avançada. Então, o que que eu conheci, gente? Eu conheci a Pantene, as ampolas da Pantene. Gente, é assim, pra mim, não tem como você sair, você ir numa sauna, você ter que, né, fazer alguma alguma atividade e precisa estar com o cabelo legal. Então, nada como essa ampolinha que, na hora do banho mesmo, você deixa no teu cabelo, enquanto você está ensabuando, fazendo a sua higiene, o produto está agindo no seu cabelo. Tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês essa aqui que eu usei, maravilhosa, que é essa aqui da nutrição, tá, gente? Gente, ó. Ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa aqui, gente, ela é potencializadora da nutrição. Então, ela é a base de óleo de coco. Então, qual é a diferença? Márcia, como é que eu vou saber que eu preciso de uma nutrição, preciso de uma hidratação e preciso de uma reconstrução? Reconstrução, gente, é quando aquele cabelo está danificado, aquele cabelo que você tirou tudo. Geralmente, é um cabelo com mechas, com reflexo, com descoloração. Esse já está um produto, um cabelo que ele vai pedir, ele vai chamar uma reconstrução. Então, a reconstrução é feita à base de queratina, de aminoácidos. Então, esse é o produto ideal para você fazer uma reconstrução. Então, quando você vê que o seu cabelo está bem danificado, está gritando mesmo, que está com as cutículas todas abertas, então você está precisando de uma reconstrução. E logo depois da reconstrução, tá, gente? Quando o cabelo está muito danificado, olha só, olha o cronograma. Você faz uma reconstrução. Aí, logo depois, para deixar o cabelo maleado, voltar o cabelo a ter brilho, você vai precisar de uma nutrição, tá? Porque a reconstrução, ele deixa o cabelo mais firme. Então, fica o cabelo mais pesado. Então, depois que você reconstruir as fibras, tudo, você vai nutrir o cabelo para ele ficar maleado, para ele ter balanço, para ele ter brilho. Aí, você vai fazer uma nutrição. Então, assim, e a hidratação massa? A hidratação é aquele... porque nós temos o cloro, temos o vento, né? Então, você precisa também de deixar o seu cabelo hidratado, deixar hidratado. Então, o que é hidratação? É deixar água na fibra do seu cabelo, dentro da fibra do seu cabelo, para evitar ressecamento e essas coisas. Então, você precisa também hidratar o cabelo. Então, o que eu aconselho a vocês? Geralmente, quando vocês estão assim, vocês fazem um processo químico, é uma descoloração, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu já deixei dicas aí também, na playlist tem dicas. Quando você faz qualquer processo químico, você deve neutralizar esse cabelo. Então, eu já ensinei também, vocês devem fazer o uso da neutralização. Já até indiquei o produto e você pode também neutralizar no final do enxague, com a água de vinagre e de maçã, que também é muito bom. E fora que tem os produtos também, o creme próprio, para neutralizar o cabelo. Esse é o cuidado que você deve ter quando você for fazer qualquer processo químico no teu cabelo. É neutralizar, parar aquele efeito, para evitar quebras, para evitar cutícula, para deixar o cão do cabelo ficar desse jeito. Então, gente, é uma polinha barata. Esse aqui, ó, é para você ver, no meu cabelo vai dar para duas vezes, no meu tamanho. Cabelo longo, é uma polinha dessa, você vai deixar seu cabelo super hidratado, super nutrido. E, gente, eu estou falando para vocês, eu amei esse produto. Então, eu não preciso ficar comprando aquele batatel de cremes. Mas, às vezes, além da hidratação que eu faço em casa, com as frutas, com mel, com essas coisas, eu procuro também, obviamente, botar um produto no cabelo também, para nutrir. Esse aqui é a base de óleo de coco. E outra coisa que eu vou falar para vocês, maravilhoso, gente, óleo de coco também, quando você for dormir, se você for lavar a cabeça no outro dia, passa o óleo de coco, deixa o óleo de coco, depois você lava o seu cabelo, você também vai estar nutrindo o seu cabelo, tá? Eu só estou falando que essa ampola aqui, além dela ser um cheiro maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso, como todos os produtos da Pantene. E eu, ah, Márcia, mas aí, aí, como é que você faz? Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Eu já ensinei para vocês também, que quando a gente vai fazer retoque de raiz, você só tem que fazer o retoque de raiz, tá? O retoque de raiz. Você não pode jogar o produto para as pontas que você vai estar acumulando excesso de produtos na ponta do seu cabelo. Então, aqui você não precisa, aqui não vai estar branco. Então, você tem que fazer, sincera, aqui, ó, só retoque de raiz, depois você massageia o couro cabeludo todinho com a tinta, assim, ó, entendeu? E deixa somente na raiz. Então, como eu fiz o retoque da raiz ontem e estou falando para vocês o que eu faço, tá, gente? Então, logo, todo o processo químico que eu faço no meu cabelo, e eu pego, entendeu? Ah, Márcia, mas a tinta, a tinta, isso, não dá nem ficar... Gente, tem água oxigenada, mesmo sendo o Ox20, é uma agressão, porque ele vai ter que abrir, entendeu? Ele vai ter que abrir a cutícula do cabelo, do fio onde está nascendo o branco, para penetrar o pigmento da tinta. Então, é uma química. Então, todas as vezes que eu retoco minha raiz, eu uso uma hidratação e depois eu faço de 15 em 15 dias, que eu já falei para vocês que eu uso a base de frutas. Eu bato abacate, eu faço com máscara de morango, faço hidratação com mel, faço com clara de ovo. Então, assim, eu sempre estou mudando as hidratações de frutas no meu cabelo. Por quê? Porque também o cabelo passa a acostumar e não fazer sustir, mas é o efeito que fazia. Ah, Márcia, eu faço isso, não está mais sustindo efeito. Não está sustindo efeito porque seu cabelo acostumou. Então, você deve colocar outro tipo de alimento no cabelo. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou sempre estar aqui dando dicas legais para você. Ah, e o shampoo, tá, gente? O shampoo eu também uso da linha. De preferência, eu uso o shampoo transparente, tá? Eu gosto de usar o shampoo transparente e sem sal, tá? Então, assim, a linha que eu conheço, tá, gente? A linha que eu posso falar para vocês é a linha da Pantene, porque a linha comercial. Tem a linha profissional que não compete eu aqui falar para vocês o que eu acho de determinados produtos da linha profissional, porque só a cabeleireira tem acesso. a esses produtos. Então, eu não vou indicar também produtos que vocês não podem ir numa casa de cosméticos e comprar. Hoje em dia, até pelo site, você está tendo até acesso a alguns produtos importados, né, gente? Então, eu quero dizer, por exemplo, a linha que eu conheço profissional, a Alphaparf é maravilhosa, a Lanza é maravilhosa, a Paul Mitchell é maravilhosa. Então, assim, tem muitas linhas boas aí no mercado. Eu não vou desfazer de nenhuma linha, porque a partir do momento que você investe, o empresário está ali com aquele produto, que ele contratou um químico, então ele está botando também o melhor dele no mercado. Então, às vezes, não é que o produto seja ruim de qualidade inferior, é que seu cabelo não aceitou aquele produto. Por exemplo, tem alguns produtos da Lanza, é um produto importado, tem alguns produtos da Lanza, que é caríssima, não se deu bem com o meu cabelo. Entendeu? Por quê? Porque é uma linha que é feita mais para aqueles cabelos lá dos Estados Unidos. Então, aqui para mim, no meu cabelo, que eu testei, eu não gostei do resultado, mas é um produto maravilhoso. Então, a gente não deve falar do produto, a gente deve testar e ver o que vai adaptar ao teu cabelo. Tá bom, gente? Então, é isso, eu quero falar para vocês também, que agora eu vou começar, ainda a gente está com certo receio, né, gente? Mas eu vou começar a fazer algumas escovas, quando eu for fazer essas escovas, eu vou ver se eu abro até ao vivo, para ensinar o passo a passo para vocês, como é que eu, Márcia, faço, tá, gente? Como é que eu fazia no meu salão e como é que eu quero ensinar para vocês o certo e o melhor? Dizer para vocês também, gente, que duas químicas no cabelo é um tratamento completamente redobrado os cuidados que você vai ter com esse cabelo. Um cabelo que você quer, ou você vai ter que escolher, em muitos casos, ou você ter um cabelo louro ou você ter um cabelo com uma escova progressiva ou com qualquer outro utilizamento. Então, você tem que fazer essa opção, que duas químicas no cabelo não é aconselhável. No fim, você sabe o que que acontece, né? Vai, o cabelo vai minguando, minguando, até você ver que seu cabelo não tá mais desenvolvendo. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, gente. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. É só isso que eu peço, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e eu volto. Tchau, gente.